Muito bem, tudo de bom está de volta e com um recado pra você aí de casa. Vem aqui comigo. Olha só, gente, hora de falar de educação e carreiras. Que tal investir no seu crescimento profissional, hein? Ou realizar o sonho de continuar os estudos? Afinal, é o tipo de conquista que pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu te digo com toda certeza do mundo, vale a pena sim ter um diploma universitário, viu? Ainda mais agora, que estão abertas as inscrições pra o vestibular SESMAC. Olha que super oportunidade. São vários cursos noturnos, tá? Disponíveis pra quem não tem tempo pelo dia e com condições especiais de financiamento pra não pesar no seu bolso. Tá certo? Como o Pravaler, que é totalmente sem juros, o Educa Mais Brasil, que oferece bolsas de até 50% no valor. E o FIES, né? Com condições ainda mais flexíveis. O momento de fazer diferente é agora. Visite vestibularsesmac.com.br e inscreva-se. SESMAC, olha só, você sabe, né? Aqui é diferente. Sim, você é diferente. É, é sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Ananina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC 2019.1. Aqui é diferente. Muito bem, gente. Chegou a hora da gente conversar com ela, a Liz Brito, que é a diretora comercial da Corrida 5K TV Ponta Verde. Minha caráter hoje, né? Especialmente pra isso. Vai acontecer em dezembro, certo? Mas as inscrições já estão abertas. E a Liz vai contar tudo, todos os detalhes pra gente de como será esse evento, né, Liz? Hoje é a oportunidade de estar aqui junto dessas feras e falar sobre alimentação, cultura, esporte e lazer, né? Que é o grande start hoje que todo mundo vive, né? As pessoas estão procurando dentro dos esportes, dentro das modalidades, dentro da alimentação, promover e conseguir mais qualidade de vida, bem-estar físico, né? Então, a Corrida 5K, o Circuito 5K, vem passando pelo Nordeste todo, chegando na TV Ponta Verde, né? Pra agregar muito e um formato muito legal. A Corrida vai ser um circuito de... um percurso de 5km, plano, né? E as inscrições estão abertas. Já facilita, tá, gente? Pra quem quer começar, já vai treinando. Vai ter várias... Dá tempo. Isso. Olha, dá tempo de treinar. Vai, com certeza. Quem quer começar a Corrida pode fazer sua estratégia de treinamento, né? Se quiser uma orientação profissional, procurem os profissionais adequados da área pra instruir você a conseguir seus objetivos. E dentro da Corrida vai ter várias categorias dentro da prova, né? Principalmente jornalistas. Então, atenção! Vamos nos reunir, classe! Nós, amigos jornalistas, vamos representar na Corrida, tá? 5KTV.v já passa o convite pra todo mundo, viu? Quem tiver dúvidas, acessa o site, tem campanha, né? Tem campanha, tem campanha. Tem campanha maravilhosa, né? Inscrições, como é que faz? As inscrições é pelo site trilhanosportes.com.br. Parceiraço. Parceiraço, é. E vamos estar com grande inovação de kits, né? Com camisa poliamida de alta performance. Olha, que linda! É, tecido aí tecnológico. Diferente, viu? Muito diferente. Bem fresquinho, né? Você não vai... Você vai soar, mas vai nem sentir. Antibatéria, sete, cinco minutos, tecido. E com a viseirazinha, porque Maceió é muito quente, né? Vai ter a viseira. Olha, lindo! Estruja o seu kit, viu? Já o meu, tá? Eu vou, né? Pois é. Eu já consegui correr nove caras. Deixa eu mostrar aqui. Né? Porque não consigo cinco. Vamos lá, amigos analistas. Joana já tá convidada, Alain André, também pra gente ir junto nessa, né? E vem também o que mais? Vem a toalhinha. Vem a toalhinha, tá gente? E a bolsinha. É, pra você levar pra algum lugar que você queira ir treinar, levar sua alimentação. Que massa, muito bom. Muito legal. E a proposta é essa, né? De colocar Maceió no cenário, no Nordeste, e o cenário brasileiro de corrida de rua. A gente sabe que Maceió... Já sabe o circuito, por onde vai ser? A gente tá ainda só em fechamento com isso aí, mas as inscrições estão abertas. E Maceió tem uma parte geográfica muito bom pra praticar esporte, né? Visual lindo, né? Deve pra correr, né? Vislumbrando essas paisagens maravilhosas. Quem corre muito, vai, tá gente? Quem tá também aí começando, dá tempo de treinar. Dá tempo, com certeza. A corrida vai ser dia 9 do 12, então dá tempo de você fazer uma periodização pra chegar lá bem. E fazer, na verdade, a competição é com você mesmo. Tem que ir lá, se superar e conseguir aí o seu melhor resultado. Ai, amei. O meu kit já é meu, tá? Meu. Vamos fazer as inscrições. Mais detalhes nas nossas redes sociais. Se acompanha, deixa eu agradecer demais. Obrigada, Thaline. Obrigada. Pela companhia. Joana, minha querida. Só pra dar um recado, que a gente tem um cardápio saudável no Maria Pitanga. Pois é. Que eu tô atendendo na Profits, então quem quiser já corrida, né? Pode montar o cardápio com a Joana, hein, gente? Que arraba demais. Pois é, então a gente tem tudo saudável. Feito da maneira mais saudável possível, até feijoada. Então é bem legal. Feijoada saudável. Arraba demais, Joana. Obrigada. Alain, querido, André, sucesso, tá? Obrigada. Boa sorte amanhã e domingo, que eu sei que vocês erradam demais. E com certeza. Beijo pra você aí de casa. Vamos ficando por aqui. E eu vou entregar pro Lauro Lima, que vai chegar agora com o Plantão Alagoas, com essa canção maravilhosa. Tá, Lauro? Meu beijo pra você. Beijo, pessoal de casa. Amanhã é sexta e a gente se encontra aqui. Até amanhã. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Se o meu nome, se o meu nome era Vinicius Vícios, e esses vícios fossem muito imorais. Amém.